Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que vocês estão meu? Tudo mundo bem? Cê estou aí, estamos no dia 3 de dezembro de 2021 E voltamos com Assassin's Creed Valhalla com mais dicas pra vocês, tá? Antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa aqui, quero agradecer vocês por todas as mensagens de carinho, apoio e energia positiva que vocês mandaram pra mim Que eu fiz uma cirurgia agora dia 1º, estou me recuperando aqui em casa, descansando de cama, né? Só levanto rapidinho pra comer alguma coisa e ir no banheiro e claro, gravar um conteúdo rapidão e pra já deitar de novo Obrigado vocês que, cara, não tenham dúvidas que todos esses votos, né? De boa recuperação estão chegando e pouco a pouco estou ficando bem, pessoal Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu venho aqui, eu percebi, né? Na verdade, que no vídeo anterior onde eu falei, né? Sobre a conquista da espada do Bassin, muita gente comentou coisas do tipo Calil, eu não tenho uma espada leve de uma só mão, onde eu consigo? O que que eu faço? Porque é o seguinte, todo mundo viu que pra concluir, né? O desafio lá do Bassin, tá aqui, ó, tão vendo, ó? Vamos lá Deixa ele abrir aqui O que que você tinha que fazer? Apenas eliminar, matar, acabar com qualquer inimigo do jogo utilizando a espada de uma mão É um desafio de comunidade, né? Por tempo limitado Ou seja, tem até 7 dias pra vocês fazerem Quem não fizer, vai ficar sem Não tem chororô, entendeu? Pô, Calil, não tenho espada de uma mão, o que que eu faço? E agora? Vou perder a espada louca do Bassin? Não, caras, vocês não vão perder, tá? Primeiro, tem duas espadas de uma mão disponíveis no jogo É de graça, tá? Pra você pegar, beleza? Primeiro, uma delas é a garra de Valvran Aquela espada que foi feita pela galera da Mentor's Guild Como um presente pra toda a comunidade Inicialmente, né? Ela foi liberada só pro pessoal da Mentor's Guild Mas depois, a Ubisoft liberou pra todo mundo poder pegar ela Através da Ubisoft Connect, tá? Então, vamos lá Se você entrar aí, na Ubisoft Connect E você tiver as moedas Ubicoin, né? Sei lá o nome disso aqui certinho Eu chamo de Ubicoin, mas não sei Vocês vão vir aonde? Vocês vão vir em recompensa Aqui em recompensa, tá aqui pessoal, ó Garra de Valvran Se eu não tiver enganado Tá vendo? O meu saldo lá em cima de moedinha, ó É de 69 Eu não me lembro na época Isso aqui é recente, mas a cabeça do Liu tá... Se eu não me engano é 100, 120, 130 Não sei, comentem aí É... Mas eu sei que era 100 pra cima, né? É... De moeda Você vai chegar aqui E vai pegar Beleza? Kalil, não tenho Não tenho Nada De saldo de moedas da Ubisoft O que que eu vou fazer? Existe uma espada de uma mão ainda Que eu consiga pegar no jogo De maneira mais fácil Sem mesmo gastar esse tipo de moeda? Tem, galera Tem sim O que que vocês vão fazer? Prometo Deixa eu mostrar ela pra vocês, né? É essa daqui, ó É a espada Ulfber Ela é muito bonita, por sinal, tá? A minha não tá upada Como deveria Vamos até upar ela pra ficar bonitinha E eu já vou mostrar pra vocês aonde pegar Posso ver seus produtos? Vamos lá Olha aí Uou Pronto Então se a gente vir aqui agora Aí, ó Agora sim A gente já tá com a Ulfber Prontinha Caprichada Bonita Pra danar Olha só Linda, né? Tá Onde você consegue ela gratuitamente no jogo? Pessoal São nas incursões No River Raid Vocês estão ligados, né? Que chegando aqui, ó No próprio assentamento, beleza? Vocês têm as incursões Isso acho que não é mais novidade pra ninguém Mas caso você esteja começando o jogo agora Você tem esse nosso amigo aqui, ó O Vag Recentemente Um novo mapa foi adicionado nas incursões Que é esse mapa aqui, ó São mapas da Franquia É aqui que você vai vir, cara Já vai carregar aí pra gente Basicamente Nesse novo mapa Você tem um traje novo E também armas novas Incluindo A Ulfber Ó Existem vários lugares Várias coisas pra vocês fazer E quando vocês forem jogar Pela primeira vez Obviamente que vocês não Se você não tá sabendo, né? Que aqui é um lugar onde você consegue essa arma Então você não fez Essas incursões E quando você estiver falando Lá com o Vagin Ela vai entrar em forma de missão Pra vocês, pessoal Tá? Aqui eu acho que eu não consigo mais ver ela Porque eu já fiz Mas você vai ter uma missão Mas você vai ter uma missão De nome Ulfberg, tá? E é essa missão que você vai fazer Vai aparecer aqui no mundo Um lugarzinho específico, né? Uma fortificação Onde você vai chegar Eu não sei dizer agora de cabeça Se é aqui Ou se ele vai mudando Né? Os lugares Tá, pessoal? Mas fato é Que você fazendo As novas incursões Do River Raid Você vai ter acesso sim A espada Ulfberg, tá? Fica tranquilo Você tem até Será que eu consigo sair? Voltar? Isso Você tem até terça-feira que vem Beleza? Às 11 horas da manhã Pra conseguir Uma espada de uma mão E aí sim Ir lá E pegar a sua espada do Bassin Calil Eu tenho aqui Trocentos Helix Tem espada de uma mão Lá Na loja de Helix do jogo? Claro que tem, pessoal Inclusive, né? Uma das mais bacanas É a do set do Yurmungandr Foi uma das primeiras Que eu peguei no jogo Espadas de uma mão E que eu super indico pra vocês Porque ela também é bem OP Então se você quer A espada do Bassin Não quer perder tempo aqui Fazendo a River Raid Porque talvez demore Mas você tem Helix Tá aí uma opção Que você pode fazer, né, mano? Você pode vir na loja Entrar aqui em armas Uma mão Ela vai estar aqui, né? Nas armas de uma mão Pra mim não vai aparecer Aqui mais Porque eu já peguei Mas é basicamente Esse cara aqui, ó Opa Eu mudei a aparência dela? Ah, eu mudei a aparência dela, mano Que droga Não vai dar pra mostrar aqui Pra vocês agora Vai prolongar o vídeo Mas é essa espada aqui, ó Espada espiral Que vocês vão buscar lá Beleza? Se já tem a DLCs Vocês podem pegar algo Como a Joiosa também Galera Espada de uma mão É o que não falta no jogo, tá? Pegou a espada de uma mão Matou qualquer inimigo Qualquer um Pode ser um só Beleza? Vocês vão na Ubisoft Connect E resgata a espada O sabre do Bassin Calil Eu já fiz a eliminação E ainda não aparece pra mim Então é bug, cara Porque se você já eliminou alguém Você já participou E você chegando aqui Vai tá desse jeito aqui, ó Resgatar Pronto Tá dizendo que eu resgatei Será que é verdade? Vamos ver É verdade Olha ela aqui Tá aí, mano Aumenta ataque ao aparar Aumenta a velocidade Após uma esquiva Fazer ambos Em rápida sucessão Aumenta a duração E o bônus E olha aí Legal, né? Aí você pega essa espada Já mete a roupa do Bassin Mano, é GG Eu acho que eu não tenho duas dessas Eu tinha feito uma gambiarra uma vez Pra conseguir ela Até mostrei o vídeo pra vocês Mas eu acho que eu não tenho mais Porque ela entrou É, não tenho mais não Tenho várias repetidas aqui Mas a do Bassin É uma só mesmo Então é isso, caras Olha aí Maravilhosa Beleza, meus amigos Tá aí a dica Então pra quem tava Passando um aperto Espero que ajude Vai lá Começa a fazer O que você precisa fazer E pega a sua espada Até terça-feira que vem Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.